A gente falou bastante sobre distribuição de mangá. Tem editora que opta só por lojas especializadas em livrarias, tem gente que está fazendo a própria distribuição, tem gente que está com problemas com a própria distribuição. Eu queria que vocês falassem um pouco, nesses últimos seis meses, o que aconteceu a respeito de distribuição e por que as pessoas estão com um pouco de dificuldade em comprar mangá nas bancas. Bom, na parte da Neopop, nós já tiramos os nossos produtos das bancas faz mais ou menos um ano e meio, dois anos, mais ou menos. Eu acho que a dificuldade não mudou. E o motivo que as outras empresas estão trabalhando nisso é justamente porque é muito ruim que você está à mercê de apenas uma empresa do monopólio. E você tem todo um custo de logística, de produção. Para você mandar um produto para a banca, você tem que aumentar a sua tiragem, tem todo um processo e acaba não ficando barato para a editora. Tem o estoque, tem toda essa logística. E fica muito complicado quando você trabalha essa logística. Todos os serviços você tem que pagar ali praticamente mensalmente. Imagine, você tem o custo de gráfico, tem o custo de funcionário, tem o custo de estoque mensal, mas você tem um recebeiro aí que pode demorar 90, 120, 150 dias. E o que estava acontecendo é que esses recebíveis não estavam chegando. Então, desde essa época, a gente começou a apostar que o segmento de lojas especializadas, livrarias, vendas diretas e eventos seria um dos caminhos naturais. A gente conseguiria otimizar a nossa estrutura e trabalhar melhor a nossa tiragem. A Devir, para quem não sei se todo mundo sabe, nós não somos só editores, nós somos distribuidores também. A Devir é uma distribuidora especializada que atende diversas lojas especializadas, diversos comic shops pelo Brasil afora. Então, a gente distribui material de todos esses pessoal aqui, da Helicópica, da ZPC e da Panini. A gente vai pagar em dia. E é complicado. A distribuição física é complicada. A gente passou por uma série de mudanças nesse universo, que é o que o Júnior estava falando. A gente vinha de um monopólio na distribuição. Esse monopólio foi quebrado pela Panini. A Panini quebra esse monopólio quando ela cria uma distribuidora só dela. É uma empresa multinacional gigante. Tem como fazer isso? Outras editores não necessariamente não têm. Existem outros canais para expoar a produção. A Devir é um desses. Nós fomos sempre um canal alternativo à distribuição. Não grande, mas um canal importante para chegar na mão de fãs. Para chegar onde não tem. Onde as bancas não chegavam. A banca hoje não chega mais, acho que em lugar nenhum. Não sei quem levarão as bancas no Brasil, mas está indo para baixo. Não preciso nem falar de banco. Falar das livrarias. Livrarias estão sumindo do Brasil. Então, a gente aposta ainda nas lojas especializadas. E fazemos a distribuição nas lojas especializadas. E é essa distribuição que a editora usa. A gente usa a nossa distribuição para as lojas especializadas e a distribuição direta para as grandes redes. No caso da JBC, quando você já está há um tempo considerável no mercado, você sempre tenta... Juro que não premia a culpa. Deixa eu usar esse. Vamos lá. Então, quando você já está há algum tempo no mercado, você tenta já evitar algumas armadilhas. Então, depender só de um canal de distribuição, sempre para a JBC foi uma coisa meio óbvia, que era um perigo você depender só de banco. Então, desde o começo da JBC, a gente sempre usou mais de um canal de distribuição. Tinha, claro, no começo dos mangás, o principal era a banca, porque a banca, naquele momento, lá em 2000, tinha um alcance muito maior. Você consegue pulverizar um produto, ao mesmo tempo que com a tiragem maior, você também consegue baratear o produto. Então, para aquele momento, era realmente interessante você investir um pouco mais, até mais do que qualquer outra coisa em banca, mas livrarias e os chamados pontos... Morreu, voltou. Pontos de venda alternativos, sempre foram importantes para a JBC, e a gente sempre trabalhou nisso. Tanto que a gente já tem mais de 10 anos, se eu não me engano, ou por aí, que... O cara dá tchauzinho no meio, para a foto. Quebrou meu raciocínio. Perdão. Não, tudo bem, dessa vez passa, vai. Então, a JBC já tem há mais de 10 anos, um departamento comercial, que sempre só cuidou de distribuição alternativa que não era de banca. E com o tempo, a JBC também foi desenvolvendo cada vez mais produtos diferenciados para cada canal. Então, tem produtos de banca, tem os produtos específicos para livrarias, tem os produtos que vão para os dois canais, e agora a JBC começou a investir um pouco mais pesado também no digital. Que, como todo mundo sabe, a gente não sabe exatamente qual é o fim da banca. Vocês podem falar, ah, mas é por causa da era digital, tal. Sim, mas não é só isso. A gente tem um problema interno na distribuidora. O produto que a gente manda para a distribuidora não chega no consumidor final. E isso, até você encontrar onde está o problema, teve que ter muita análise, você tem que chegar junto. Então, antes da gente conseguir recuperar a banca e voltar com peso para a banca, primeiro tem que se recuperar esse canal e ver se a distribuidora vai conseguir fazer isso. Como todo mundo falou, até então era a DINAP, agora é total. Antes tinha a Quinalia, que acabava ajudando um pouco para quebrar o fato só de ter a DINAP. Aí a DINAP foi, comprou a Quinalia e ficou todo mundo na mão dela, e a DINAP começou a ruir por dentro. Então, você tem que saber se virar. Ainda bem que a JTBC, como eu falei no comecinho, a gente sempre, desde o começo, a gente sempre trabalhou com todos os canais de distribuição, livraria, bancas, nossas próprias distribuições, então você consegue achar os mangás do nosso site, assinaturas, e agora digital também. Inclusive, começando com o Aideio Zero, que foi o nosso primeiro SimuPub, publicação simultânea do Japão, que estreou duas semanas atrás. Realmente, a questão da distribuição sempre foi um problema, a questão da distribuição sempre foi um problema, é um problema ainda hoje. O Brasil é um país de dimensões continentais, e é muito complicado você chegar a todas as bancas ao mesmo tempo, com aplicações mensais, o custo é alto pra caramba, você paga diesel de caminhão, você paga distribuidora, você paga distribuidora regional, você tem que levar o seu produto a todos os cantos do Brasil, e tem lugares que são bem complicados de chegar. A gente vinha aí de um monopólio, infelizmente, onde uma empresa absorveu a outra, e um serviço que já era ruim ficou péssimo. Com o passar do tempo, a gente veio descobrindo que coisas que nós achávamos que estavam esgotadas, na verdade, são guardadas em estoques por ali. E até coisas que a gente já tinha com perdidas, apareceram até no NME Friends. Tem coisas que a gente trouxe pra cá, porque a gente agora, com uma nova empresa trabalhando nisso, ela recuperou o nosso estoque, trouxe tudo de volta, e a gente falou, nossa, aquilo lá não está esgotado. Não vou precisar reprimir, eu tenho pra vender. Uma coisa que era muito triste quando a gente visitava o estoque, era que recebíamos de volta de algumas bancas, ou melhor, da distribuidora, pacotes completamente fechados que nunca saíram da distribuidora. Eles, do jeito que saíram da gráfica, iam pra distribuidora e lá morriam, porque nunca chegavam a lugar nenhum. Mas a fatura vinha todo mês. Isso é inevitável. Então, quando surgiu a oportunidade de reunir todas as distribuidoras regionais do Brasil, e ter uma empresa onde ela faz o serviço de intercâmbio entre a Parini e essas distribuidoras, não pensamos duas vezes. Mas ainda é complicado. O Brasil não é um país fácil de lidar. Estradas são péssimas, as localizações de bancas são difíceis de acesso a algumas. A gente conta com a rede de distribuição também com a Devir, já de muitos anos a parceira nossa. Mas a Devir, ela tem um foco específico, ela não consegue atender as bancas. Até porque, cara, é uma loucura. A gente hoje deve ter 15 mil, 20 mil bancas. Por aí. Só nessa parte. E, infelizmente, está diminuindo a cada ano. As bancas estão morrendo no Brasil. Como é que você vai conseguir superar esses obstáculos? É inovando a cada dia. Você trabalha em meios digitais, trabalha em loja online. De tudo você tem que achar uma forma. Livrarias. Agora a gente tem muito forte a Amazon. Mas, gente, não existe só um canal. Tudo que a gente puder fazer, a gente tenta. Estamos abrindo frentes agora em lojas e outros canais de distribuição que nós nunca tentamos antes. Então, é um desafio trabalhar no Brasil, é um desafio de distribuição ainda. Mas, a cada ano a gente tenta, ou melhor, a cada dia, porque a cada ano é muito tempo, a cada dia você tenta se renovar para superar isso. Vocês podem reparar que a gente tem atacado muito nas livrarias e workshops. A gente agora está focando muitos dos lançamentos, já trabalhando com o código que a gente chama de SPN, para justamente, se a gente vendeu na banca, depois ele continua a vida dele útil na livraria, que ela é eterna. Enquanto durar um estoque, ele pode ser vendido na livraria. Na banca, não. é 30 dias ou 60 dias no máximo, acabou, recolheu, não vende mais. Esse é o mal de trabalhar na banca. Sem falar também de toda a logística maluca de transporte para as bancas, porque, vou dizer uma coisa, é um inferno. Mas, a gente tenta, né? A gente está cada dia tentando se superar para poder continuar no mercado. Não é uma tarefa fácil, a banca, cada ano, vem perdendo mais e mais leitores, porque o foco das pessoas e o comportamento também tem mudado. Muita gente prefere comprar online, muita gente prefere se dirigir a uma livraria porque o cara está no shopping, sai do cinema, vai para uma livraria que tem do lado do shopping, dando de cinema, e aí ele compra o material que ele quer lá. Na banca, para não dizer que a gente não está tendo um resultado bom, agora na Copa, mas vamos ver depois quando acabar toda a febre, porque agora já era, né? O Brasil conseguiu sair antes do tempo. Com isso também, na minha opinião, isso vai afetar a venda de bancas. Opa! Isso vai afetar a venda de bancas mais uma vez, porque, querendo ou não, tendo algo, havia o interesse da pessoa de todo dia ir lá querer comprar um pacotinho de figurinha e ele via os lançamentos que tinha na banca. As pessoas raramente hoje passam na banca para ver o lançamento. É muito raro. Eu acho que não tem mais pessoas que passam isso como hábito. Chega lá e, todo dia, quero conferir o lançamento dessa semana, quero conferir o lançamento do dia. Quando eu trabalhava no centro de São Paulo, eu fazia isso diariamente porque era o caminho do meu trabalho. Agora que eu mudei, eu não passo muito perto de uma banca. Raramente eu passo. Até porque nós estamos subindo. Antes havia uma, tem um canteiro sujo, que ninguém usa para nada. Às vezes é lixão. E, infelizmente, é uma realidade. Não sei o que vai acontecer com as bancas daqui a alguns anos, mas todas as editoras aqui estão tentando inovar de alguma forma para poder continuar trabalhando e vendendo seus produtos. Não sei se o futuro será digital, ou se será impresso em digital, mas todo mundo busca alternativas. E eu fico contente de saber que todo mundo aqui tem um método, uma ideia, uma forma de trabalhar. E, às vezes, é legal que alguém trilha um caminho novo e consegue, através disso, a sobrevivência e a subsistência da sua editora, do seu trabalho, dos seus materiais. E, gente, fortaleçam as editoras que vocês gostem, comprem, adquirem os produtos, porque é com isso que dá para dar continuidade ao trabalho. Eu sei que a distribuição é uma droga, não é fácil distribuir para o Brasil, até porque, como a gente também, por conta dessas complexidades de distribuição, tem perdido leitores, até por outros fatores, as pessoas que se interessam por outros hobbies e largam as publicações, as tiragens acabam sendo exprimidas, reduzidas, e aí você não consegue nem distribuir para o país inteiro. Você começa a focar em menos bancas, mais lucraria, e aí o produto chega em menos lugares. Mas, a gente pretende continuar nessa batalha, até porque a gente ama os pais, eu acho que cada um aqui também adora muito trabalhar com quadrinhos, seja heróis, mangás, ou qualquer outro tipo de publicação. Quantos de um? Compram.